Leo Games Play Se você curtir, deixa o like Se inscreve no canal Ajude a gente a chegar a mil inscritos Fala aí pessoal que tá falando É o Lua E nós tô começando aqui a nova série de Resident Evil 3 E se você gostar, deixa o like Se inscreve no canal E compartilha E lá e vamos nós E eu vou começar no Yes Porque sabe né, é o Yes Sem críticas, sem críticas A gente todo mundo sabe o que é essa balela que ela tá falando Um resumo é que todo mundo virou zumbi E é isso aí mesmo E vamos meter bala nesse zumbi agora E aí E aí E aí E aí É pra não deixar vivo Agora vamos lá Olha só Ele não trabalha Ainda mais não respeita o seu chefe 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 E aí Olha só É uma Gente aí de inglês Gente aí de inglês aqui Poxa Quer dizer Eu disse Poxa Vida Meu Deus do céu, caramba Certo, certo Deixa esse gorducho aí que ele quer se lascar no meu Apenas pra quem te quer Meu Deus do céu, não acredito Meu Deus do céu, mano Vocês já repararam que Quando você tenta andar reto nesses jogos Você anda para o rumo da parede quase que tem um ímã Gruta pra sair pra parede, eu tô te falando Meu Deus do céu Ah, falando, isso aqui é só pra fazer Antes do Resident Evil 4 Resident Evil 4 só foi uma demonstração do que vai acontecer E depois o que a gente vai dizer era Resident Evil 3 E depois a gente passa por 4 Passei uma trilogia certa naquele O 2, o 3 e o 4 Então, como que vocês curtir Deixa o like e se inscreve no canal Me ajudou muito Compartilha com as pessoas Só mais uma pergunta Como é que essa mulher guarda tudo isso? Aonde que ela guarda tudo isso? Olha isso Meu Deus do céu Olha, eu vou deixar que rolou um corte aqui Porque Tá por quê? Porque até eu não sei por quê Então vamos, vamos, vamos Vamos lá Vamos 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 Não sei por que ela não chega Quebrando logo essa porta Ou algo Só cheguei Cheguei atrás de auxílio medicial Opa Opa Olha, eu nem sabia que tinha uma 12 aqui Mas tu acredita Se eu do nada uma 12 Nem queria Ninguém imaginava que ia aparecer uma 12 aqui Olha, olha Olha aqui Foi uma usura pra você não ver Pelo amor de Deus Só faz andar pelas paredes Pelo amor de Deus Mulher Eu tô indo pelas paredes não 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 Desse dedo São Essas paredes tem um imã Essas paredes tem um imã Só pôs Tem um imã nessas paredes Opa Auxílio medicial Opa Auxílio medicial Opa Bolsa Bolsa Família Eita Só tirei pra sempre Porque eu vi um inscrito Eita Eita Que isso Auxílio medicial aqui O negócio de oferecer o auxílio medicial Vou Mostrar pra eles aqui Bolsa Família Que é pra todo mundo Que é pra todo mundo Preciso mais Bolsa Família Então vou brigar Senão O governo vai atrás de mim Me sequestro E eu desapareço Ninguém sabe mais onde é que eu tô Primeiro eu vou cobrar uma dívida aqui Opa Ajiota 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 Ei Ajiota Epa Corra não Eita Toma Bola Família pra vocês também Ajiota Meu filho Parque tudo me deve Ô meu Deus Céu Mas tá examinando a porta Não 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 pode ser Opa Ajiota Cadê meu dinheiro Correio não tem mais Será que eu protejo esse cara Que correu de mim Pra não me pagar Não vou ajudar Mas não vou ajudar Nem Pra deixar de ser otário E me pagar Você moriu pelo zumbi Vamos ver Carro Nem sei Dei Não Deu Nem Bora 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 Ai Sabe Sabe atirar Agora É O Volpei Deu um Uma técnica E eu Joguei meu celular no chão E ele Volpeu Normal Vai Vamos começar Bora Cadê minha grana Não Entendi Não Não Por favor Não espere Não mate Não Calma Eu vou lhe pagar Espera ai Também Bora Ele está Vem comigo Vem Me siga Aí Você vai me pagar Espera ai Você vai me pagar Eu não vou não Vou lhe só Espera ai Espera ai Calma Vou pegar o dinheiro Eu já volto Tá vendo Como eu fui enganado Eu não Precio Mala Só Deu Que essa dose Está descarregada Sai correndo Paga o que deve Meu Deus do céu Ai Você combina Aqui E o isqueiro Vai virar Um isqueiro Só que agora O isqueiro Pega fogo Entendeu Não Ele não pega fogo Ele atia fogo Não é como se chama O verbo Atia fogo E aí Se eu não achar Vocês aqui Como é que Usa esse isqueiro Opa Onde é que Eu estou Entrando aqui Como é que Usa esse isqueiro Vocês perceberam Que tem um imã Na parede A mulher Parece que é Para a parede Tem um imã Vamos lá Galera Vou mostrar a vocês Como é que se usa O bolso da família Aqui Meu Deus O bolso da mulher Está indo para onde Pelo amor de Deus Opa A mulher bonita Apuros Ei Eu estou com você Que sou o fim E aí rapaz Está precisando Que Toca assim Só a segunda Tomar uma maneira Apen para tudo Onde é que eu estou Não estou igual Os outros Sem nem onde é que eu estou Mas Por aqui Sabia 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 Que não era por aqui Por aqui Deixa eu dizer Que Comeram a mulher Meu Deus Deixa o braço Para mim Eu disse Comer No verbo Dizer assim Feriram ela Entendeu Não é nada Disso Criançada Que vocês Escutaram Não é nada Opa Ei Você quer Bossa família Não quero não Você também Quer Bossa família Bossa família Eu estou Estou igual Os olhos Não sei onde é que eu estou 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 Por aqui Por aqui Onde é que eu estou Onde é que eu estou Ainda é que eu estou Ainda é que eu estou Ainda é que eu estou Estou apontado É por aqui Estranquei Sabia que era por aqui Não Aqui era só o campo Poxa Sabia que não era por aqui Olha Opa Vou pagar a pensão Nem apaga Que piada Que piada Que acabei de parar Opa Eita Que parada Arrindo Um bocado Cobradora Respeita Respeita Sefa Respeita Sefa Sefa Respeita Bola Respeita Sefa Não Asse a Respeita Vou Uma Coisa Que Respeita O Chefe Aqui Olha Aqui Nossa, quem diria que atiria um isqueiro e cacareia tudo aqui Não, eu sou muito esperto demais Vou cacar esses... esses... os canos de cacar, baita Opa, quer voltar os cachorros? Vamos, cacarei, cacarei Vou cacar aqui, vou cacar aqui, vou cacar aqui E aí, come aí, come aí Quem diria que isso aqui faz bala de luz, né? Será que eu gravo? Não, não precisa gravar nenhuma Passar umas arpichas É isso aqui Deixa eu cobrir com esse aqui, olha Balas, mais chumbo Tem que ter que pegar uma espécie de braço Não, não levou pra poder ficar aqui Pagou ela Vou tentar sentar lá na frente Voltando Agora vou enfrentar o meu chefe E aí eu vou pronunciar que ele vai me dar um caramba depois que eu falar que ele parece esse cara aqui, que eu vejo ele, parece o meu chefinho aqui, olha aqui, olha aqui, vai aparecer agora ele ó, e ele vai ficar na sala aqui, eita, tá aí ele ó, meu chefe aí, olha, olha aqui o referente do empregado dele ó, eita, eita meu chefe, olha isso não, você sabe que aí ó, isso que acontece quando você falta o respeito com o seu chefe, quando você não respeita o seu chefe ó, aí meu chefe aí, será, aí existe um velho gritado pra você enfrentar o seu chefe, Edgar aqui diz, mete no pé ou clica pra enfrentar o seu chefe, e eu decidi, enfrentar o meu chefe, só que não, ui, será que cara, paga minhas contas, hahaha, tá vendo né, meu chefe é brabo viu mano, que merda mano, eita meu chefe, calma, tá aí fora daqui mano, meu Deus do céu, esse cara respeita o meu chefe assim, isso é pra vocês que não respeitam o chefe de vocês ó, pra vocês respeitar o chefe de vocês, porque o cara é brabo, eita ele ó, fala aí pessoal, foi só um erro técnico aqui né, eita, eita, ficou rápido, e o que acontece quando você sai do seu chefe ó, uuuuhu, eita, uuuuhu, eita, uuuuhu, eita, eu tô procurando meu chefe deles, e falar com eles que ele me bateu aqui, bora, 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 bora A todos os empregados do chefe Não paga Isso aqui é que dá O chefe não paga A revolta dos trabalhadores O chefe não paga Não paga as contas dos trabalhadores O que acontece A revolta dos trabalhadores Meu Deus do céu Que revolta Não me segurar não Por causa do meu direito Se não eu estou brincando Se não eu estou brincando Se não me demitir Não estou fazendo esse emprego Olha aqui Valeu Não é uma doce Que é um rifle Puxa vida Não é uma doce Que é um rifle É um rifle Agora eu vou ter que usar O Gros Calibre 38 Vamos fazer a missão Doce Vamos Vamos Agora vamos começar a jogar nele O que é um rifle Ai vamos Ai Vai Vai o rambo Vai o rambo Rambo Meu Deus do céu O rambo O rambo Estou ensinando a vocês o jeito de pegar um corte que eu vou ensinar para vocês. O jeito secreto para vocês pegarem o corte que agora vocês tem que ser mais canela porque o sebiante e o craque vai vir atrás de vocês agora. Não olhe para trás, isso aí é correndo. Espera aqui, está dormindo. Sobe para cá. Aqui está a torta. Vai ter um cartão secreto. Vai ver o roto que vale isso. Eu sei como é que precisa de cartão, mas tem uma metralhadora. Simplesmente vai ter uma bazuca. Aí você pega o cartão dela. Devia estar com ela ou não. Desse. Aqui ó. Vocês vão ó. Vocês vão nessa velocidade aqui. Vocês pegam ó. Cheio assim ó. Tá me entendendo? Tá me entendendo? Tá me entendendo? Tá me entendendo? Vocês vão ó. Vocês vão ó. Você ó. Eita. Tá me entendendo? Vocês vão ó. Pegar o cartão. Que é a identidade dela ó. Então vai. E você vai vim só. Vim só pra cá. Meu Deus. Puts. Olha aqui. Cangem. Olha aqui. Esses... Escocagado. Ele vai ó. Vim pra cá ó. Eita um cabalhando né. Vim pra cá ó. Vim pra cá ó. Desculpe o pai, desculpe o pai, para cá Vai abrir a porta, para ele colocar o número ali Pegue esse número aqui, anota Anota Poxa para cá O peixe vai acabar lento para cá Aqui tem erva da boa Erva Ervinha para você usar como vida Entre aspas Beleza O peixe vai acabar lento para cá Não para fora, para cá Tudo bem que essa blusa vai ter um ímã Para cá Deu um giro Vamos aqui Para cá Atravessar as paredes Vou pegar a porta Vou pegar a porta Vou pegar o cartão que está com aquele cara no chão Que antes de entrar para cá E dar um número diferente Então é que vocês vêm dar um número diferente Aí Vou pegar um like Vamos ver Aqui Vamos ver se quase cancelaram o meu CPF Você vai e clica aqui O baú Tá bom Aqui está com o baú Tá bom Esse aqui já está fanchado Tchau 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 Tchau